O orçamento ratificativo lhe cita com a capital de desenvolvimento. No orçamento de autofinanciamento, membro governo CIR. A declaração de fosse o diretor FONTIL, Valentim da Costa Pinto e a Novo Turismo Quintana afirma que o governo tem que ter o orçamento em barra, que ter o hospital na clínica CIR ou que atender o povo. Não ter o orçamento resolve o problema de essa parte. Atando a questão do vice-ministro de finanças, Eldar Lopes, o orçamento ratificativo, governo TAUSANBAR, que o setor educação, saúde e também serão empolgados em investimento social. Madalena Horta, STL News.